Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá vai em três pontos. Supongo que essa nota começa, ela pode passar dois pontos, por exemplo, para colocar uma carta aqui. Todas as cartas que vão trabalhar, elas andam nesse sentido. A gente vai reclamar mesmo. Uma nota de imagem do jogador, essas cartas se vão baixando para o que vai para. A sala é um bloco, 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 e daí o tia acha que todo mundo tem a cenar os dados. Beleza? O segundo livro, comprando cartas. O segundo livro, comprando cartas. Vai dar um resíduo. É um resíduo. É um resíduo. Ele é ali. Você sabe, é sério. Então, assim, não deixa eu ser as minhas dados. Com a... Então, as cartas podem juntar se for só no... no mesmo formato ou no mesmo acordo. Nesse caso, vai ser formado. Aqui, estaria juntando só o mesmo acordo. Tem que... E aqui, só o beijo formado. Tá bom? Qualquer uma das obrigações que trabalha. Uma vez que você estiver em um prato, você não tem que entrar no meu site de carga. É sempre possível. Vamos jogar no meu site de carga. Vai acontecer sempre. Uma vez que você estiver em uma rodada, vai dar uma carta para jogar mais tarde. A atividade é para baixo. Será que você deve para o nosso futuro? Não há um futuro. Isso. E as duas cartas, se você não conseguir não se inscrever, não tem esse caixa. O que tem que fazer? Ok? Você já tem uma carta guardada que era o seu nome. O seu nome é uma espécie de fluida. E aquela ideia que você falou de um pouco antes, não tem que colocar aqui. Eu não sei. Não tem que fazer. Tá? Ele vai ligar para qualquer outra carga do jogo. porém, vai te dar sentido em que você não tem que fazer. Não tem que fazer. Beleza? Mas o que eu descarto ele, eu não vou chegar com a carta. Não sei. Mas não vai ser construído. Por quê? Toda a carta que você tiver aguardada, você pode ou construir no turno de projeção, certo? Ou então, na fase de projeção, você vai comprar a carta, você vai jogar no bolo. Para não voltar mais para comprar as caixas. Beleza? Então, todas as caixas vão ser montadas e tiradas para você. e tiradas para você. Ok? A mãozinha. Guardada. Guardada sempre se vai jogar o bolo. Ah, já. Claro. Uma pouco mais. Isso, exatamente. Pode explicar. Não serve. Interessante. Então, alguns recitalizinhos. Na fase de inspiração, além de... você também pode gastar um ponto para comprar o objetivo pessoal. O objetivo pessoal, olha essa cartinha aqui, já uma vez aqui, toda a grafia está diferente para essa final, mas não tem mais clara. Então, por isso, para mim, para ajudar a ser manual, que não existe. Então, essas cartinhas aqui, elas vão ter um 25 para você cumprir. se você cumprir, você ganha os donos para o que sim. Nesse caso, essas duas são não contas. Existem outras coisas que contar algumas outras coisas. Por exemplo, a espécie de meditar dois pontos e uma multidade especial. Isso aqui é... Você tem que ligar uma carta verde com a azul. Ou de lado ou de pé. Ah, tá, tá. É isso que você tem que ser isso aí. Então, eu vou dar uma... Eu vou jogar o cientista, de acordo com a gente no farcadinho. Beleza? Mas, por agora, sabe como vocês podem também essa fase de inspiração? Comprar dois exemplos e escolher um dos exemplos. Vocês vão jogar dinheiro dos exemplos, não? Sem dúvida. Mas, por isso, não é um problema. Não é um problema. Eu quero ter uma informação com a pena. Sem problema. Outra coisa que você pode fazer. Você pode começar agora um bom ciclo, jogar tudo cheio de fora, depois eu vou botar seis cartas e escolher qualquer um. aí é de graça a seleção que você não escolheu. Ok? Você está procurando aquela parte que você fala que você precisa de um quadrado aqui amarelo. É o seguinte que você diz. Não dá chance para fazer o que você achar. Beleza? Isso aí vai fazer uma fase de inspiração. Outro detalhe de uma fase de construção é que não se pertencer a construção de cenário de cenário. Estou muito limitado aqui. Eu passo agora. Você vai jogar uma carga para a construção de novo. Contando o quê? É o considero imponente da mesma dificuldade. Beleza? Mas, no final do jogo, você vai botar sempre a carga de diminua a construção. Então, isso te ajuda a tentar mais cartas. Mas, no final do jogo, você vai botar algo que vai tentar para o outro. Beleza? Falando, falando disso, como é que funciona a construção? a construção de novo? Você, todas as caixas que você constrói na sua cidade, elas se transformam um plano e um ponto a menos. Elas podem valer essa construção potencial que está no superior direito. Então, como é que você vai conseguir esses pontos potenciais? Você tem que atingir o objetivo digital. Então, toda a partir da gente vai ter o objetivo digital. é só que você vai ter o objetivo digital. Vai ficar bem. Isso mostra só que você assistiu esse objetivo. Então, cada excelente que você pega vai liberando as construções da sua cidade. Então, essa carta vai ser igual. Se você for o objetivo digital vai gerar a construção potencial. Você pode comprar esse ou esse ou esse. Eu me referi aqui a ideia dessa construção. A ideia de todas as caixas que estão nessa construção. Mas, nesse exemplo, se você for um poder de circuito, ela vale um ponto para o jogo. Ela vale mais dez. Se você comprar cartas daqui da feira para que construa a sua cidade na fase de projeção. Quem construiu a décima carta vai deixar o fim do jogo. Então, para a gente termina o tour. E que a gente vai se considerando. E quando tiver dez caras vai ganhar mais cinco pontos. Tá no jogo. Beleza? Depois que vamos melhorar as cartas aqui, por hora, tudo bem. Perfeito. Então, o seguinte. Vai começar a pessoa discutir uma coisa mais importante. Pode discutir uma coisa. Pode ser muito importante. Pode ser... Pode ser muito. Bom, quais são os objetivos digitalmente nessa partida? A gente tem uma carga pelo menos de cada duas coisas. E tem que ter sete contas abertas ou mais nas sociedades. E tem que ter sete contas abertas ou mais nas sociedades. E tem que ter sete contas abertas ou mais nas sociedades. Esse é o que a gente tem que ter sete contas abertas ou mais nas sociedades. Esse é o que a gente tem que ter sete contas abertas ou mais nas sociedades. Esse aqui é colocar uma carga para a pessoa que não tem. Aqui é ter uma carga que conecta com outras quadras. Tem um curida, ou positiva, ou negativa. Todos dois. Tem uma carga que tem somente um ícone de conexão. Tem três caras que conectam com outras coisas. Tem uma carga que conectam com outras coisas. Tem uma carga que conectam com outras coisas. Tem uma carga que conectam com outras coisas. E como criam de formato. Tem três caras que conectam com o formato. Essa é de um formato específico. Ah, tá. Formato específico? Isso, uma parte desse formato. Não, não, não. Escreve aqui um pouco superior, direito das cartinhas. Escreve. Escreve essas cartinhas de ouvido pessoal, pode ter esse uso aqui. São os poderes que você garante, você não vai ter essa carta. Então, tem um texto de estelinho, três textos equivalentes, esses digitais aqui. Comprar uma carta de descarte, revocar as cartas de sua cidade, ou poder comprar uma carta de não ficar mais de sua cidade. Ou nada. Ou nada. É... É... É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Enfim, é a mesma compra ou faça uma compra? É a mesma compra ou faça uma compra? É a mesma compra ou faça uma compra? Mais o índice, começa a acompanhar os objetivos, começa a quadrar para ir para a corrida. E, olha, não é uma cara qualquer. 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 Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. 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 Eu vou desfazer aqui e o meu nome não chique. Obrigada. Cadê desta? Isto é uma ação livre. Ah, isso é uma ação livre? Obrigado. Beleza. O que é que está acontecendo? Obrigado. 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 E eu achei dois pontos aqui. 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 Obrigado. 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 Eu só posso te querer tocar com a minha menina, mas isso é uma vez que eu vou rodar, né? Não, você pode me botar, mas eu acabei de comprar. Não, só os guardados. 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 Obrigado. 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 O problema é assim, não é só assim, não. O problema é assim, não. O problema é assim, não. O problema é assim, não. Se ele tivesse um destíbulo para cá, ele teria que poder conectar os dois, né? Não. Não? Ele teria que teria duas pontas abertas. Ah. Desde que esteja conectado por uma outra carta da assinagem, não é? Tá. A gente pode ter um ponto com um ponto aberto. Isso. Aí ele vai falar por cima e não vai ter que ir para o novo valor. Se ele botar por cima, tem que continuar apertando. A gente tem uma ponta aberta. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. O que é isso? 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 É isso que eu vou fazer aqui, essa aqui, eu volto essa aqui pra cá, mas essa aqui não vem. Eu posso dar uma vez com essa pra cá, mas eu vou fazer uma parte de cima, mas eu vou fazer uma parte de cima. Mas eu vou fazer uma parte de cima. É, com a foto dele. Peraí, já fechou? Sim. Peraí, já fechou? Faltou um terço, faltou um terço, faltou um terço, faltou um terço, para você também, para o negócio perdido, todos os abdicos, tem sete diferentes, tem sete aplicações, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, aí, cadê ou? Ah, então, quando falamos, dez, cinco, três. Não, eles noçam. Ah, eu estava desesperado ali, eu não precisava de bomba. Ah, não, eu precisava, porque eu tinha que fazer o quatro por quatro para completar as contas. Perfeito. Um toche de quatro. Quanto dia eu quero estar aqui, você tem que montar as contas, com um toche de montar isso, com todas as contas. Você tem quatro por quatro, não é? Vamos dizer, isso você tem com os dois. Amém. Um, dois, mais. Um, três, quatro. Ah, essa daqui é... Tem que ligar. Pode ligar essas aqui. Eu vou ligar isso aqui. Não consegui cumprir só dois, um, quatro, um, quatro. Certo? Não consegui fazer essas duas. Tem que sair com o outro. Tem que ir mais cruxas. Não consegui. Só não consegui fazer. Pode ligar os dois, dois, três. Apenas um, dois, três. Apenas um, dois, três. Um, dois, três. Um. Um, dois, três. 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 Você pode pegar o de start. É, essa que eu fiz. Então você tem que virar a carta para o corpo azul. São dois cartas. Oito, três. Essa que eu não comprivo. Não, porque eu já comprivo aqui. Ah, pode ver. E essa outra duas cartas vai acontecer mais. Um só. De drogas. É, ele está pensando. Você comprou todas? Sim. Quatro. 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 Três. Quatro. 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 T noveltyanya não tem mais. Obrigado. 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 Tá bom? Estamos em cheque de jogo. A bola azul com 79 pontos. O verde com 70 pontos. O bote com 81 pontos. Obrigado. O que a gente vai pegar, o thousand percentil é no aumento daա. O que você gob Already U. E você não precisa nada Bruno. Pois é. Aprovado? Borra cada. Bom. tar Diorabilidade rápida a marriage. E esse é só um dos três jogos que a gente tem. A Cássia, que parece agora, ela só vai jogar um final do jogo. A Cássia tem um novo símbolo do outro lado e a gente pode jogar por esse símbolo, que a gente tem que jogar, ou por esse símbolo, que eu vou deixar de começar. Aí o outro jogo vai mais um pouquinho. Então é isso aí. E cara, eu que caiu aí. Obrigado. Obrigado.